Bom dia, bom dia. Pessoal, vamos lá corrigir a questão 3, então, da página 38, que dizia o seguinte. A noite já foi corrigida, né, em sala de aula. Eu acabei de ver o vídeo da sala de aula, da última aula, então tenho certeza que foi corrigida. Agora, tu me imagina quantas horas de aula já perdeu ao longo da minha vida, por, né, porque eu não filmava a aula, de aluno dizendo, não, não foi corrigida ainda, tenho certeza, não foi, não foi. Aí eu vou lá e corrijo de novo, porque tem alguém que estava viajando na última aula. Por isso que eu já te falei, cara, o certo é ter o certo e o errado. O certo e o errado no teu caderno. Porque quando tu erra e deixa o errado e faz o certo do lado, na hora de estudar tu vê, putz, olha o que eu errei. Não posso repetir esse erro, entendeu? Aí o estudo fica ultra superior. Agora, se tu não tem o certo e o errado no teu caderno, se está aleatoriamente corrigido ou não corrigido, fica adiante. Aí tu não sabe se é confiável para estudar ou não. De repente está estudando algo errado, né, olha que terrível. Toma cuidado, amigo. Uma esfera de massa M abandonada a partir do repouso. Opa, opa. V0 igual a zero. De altura H igual a 32 metros. E dissipa 60% de sua energia mecânica na colisão com o solo. Admitindo G igual a 10 metros por segundo. A velocidade da esfera após a colisão vale... Bom, então peraí. Uma esfera veio de uma região mais alta com velocidade inicial zero. Essa região tinha... Esse local tinha altura de 32 metros. Ela cai e quando ela bate no chão, ela dissipa 60% dessa energia. Opa, é um problema com perda de energia. Energia mecânica inicial menos as perdas igual a energia mecânica final. Foi assim que a gente brincou ou não foi? Então, se tem dissipação, a energia do início menos o que perdeu igual a energia do fim. Energia mecânica inicial só pode ser de que tipo? Potencial gravitacional, porque não tem velocidade, não é isso? Então, a energia mecânica inicial é do tipo gravitacional. Energia potencial gravitacional menos... Perdeu quanto? Menos 60% dessa energia potencial gravitacional é igual... Energia mecânica final vai ser de que tipo? Logo depois que a bola bateu no chão. É, a altura acabou, ela vai quicar, provavelmente a velocidade que ela vai ter na hora de quicar, eu posso calcular através da energia cinética, porque vai ser a energia da velocidade. Muito bom. Energia potencial gravitacional? M? MGH. Menos, o que é 60%? É 60%. É 60 sobre 100, que é quanto, gente? Muito obrigado. 0,6 MGH é igual... Energia cinética é M, V ao quadrado, sobre 2. Ficou de bola. Agora vem cá, quanto é que é 1 MGH menos 0,6 MGH? 0,4 MGH. Olha que legal. Então é como se fosse 1X menos 0,6X. Dá 0,4X. Igual a M, V ao quadrado, sobre 2. O que é que dá para fazer para simplificar nossos cálculos? Parabéns, se eu dividir o lado esquerdo por M, eu posso dividir o lado direito por M. É sempre importante entender a operação matemática por trás do cortar, certo? Que cortar, na verdade, é só uma maneirinha de a gente lembrar o que tem que fazer. Vamos substituir os dados e calcular a velocidade. 0,4, gravidade? 10. Altura? 32 igual a V ao quadrado, sobre 2. Então vamos lá. 10 vezes 0,4? 4, né? Se fosse 4 vezes 10, 40, né? Com a vírgula, 4. 4 vezes 32, 120 mais 8. 128 igual a V ao quadrado, sobre 2. Está dividido, passa. Na verdade, a gente multiplicou os dois lados por 2, né? Ficou 128 vezes 2, que dá 256. Ao quadrado, passa para o outro lado, raiz quadrada. Na verdade, a gente extraiu a raiz quadrada dos dois lados. E isso, 16 vezes 16, 256. Então, 16 metros por segundo. Então, tu vê bem daquele raciocínio que a gente vinha fazendo. A energia inicial menos o que foi perdido é igual à energia final. Energia inicial menos 60% desta energia. Então, sobra 40%. Lógico, né? Certo? 1, que é 100%, menos 0,6, que é 60%. Dá 0,4, que é 40%. Substituímos os dados. Ficou tranquilinho no final. Questão 3, letra E. Muito bom. Uma pera manhã para aquecer os cérebros. Nessa segunda-feira. Vamos para a próxima.